Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal no YouTube do Portal Fintechs Brasil. Meu nome é Leia, eu sou editora-chefe do portal. Eu sou jornalista há mais de 30 anos na área de economia e negócios e hoje eu estou aqui com o Daniel Fuchs. O Daniel é um profissional do mercado financeiro há muitos anos, tem bastante experiência aí. E ele também é uma pessoa que trabalhou em fundos de investimentos na gestora Gávea. No ano de 2008 ele levou um fundo de previdência para lá, depois de trabalhar alguns anos nos Estados Unidos. E ele também tem bastante experiência na área de educação financeira. E ele vai contar para a gente aqui hoje como é que ele fundou e por que ele criou a sua Fintech Poupare, que é uma Fintech com foco em previdência privada para baixa renda. E a ideia é ensinar as pessoas a guardarem, nem que seja um pouquinho, todo mês, para se apropriarem mesmo, terem ali o seu controle sobre a sua vida financeira e não ficarem à mercê aí do sistema. Então, muito obrigada, Daniel, por estar aqui. Obrigada por explicar um pouco aqui para a nossa audiência, dividir com a gente toda essa sua experiência e contar a história da Poupare e também a sua trajetória aí no mercado financeiro. Obrigada. Poxa, Leia, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você. Acho muito bacana aí o teu site, o teu portal. Acho que você está fazendo, acho que falta alguém ajudando, coletando todas as informações desse novo mundo, dessa quantidade absurda de informação que surge e faz. A Poupare, ela é uma Fintech, mas ela realmente é uma Fintech de impacto social, não é o meu principal trabalho. Ela surge como uma consequência de um trabalho voluntário que eu iniciei em 2008, de educação financeira para aqueles garotos, para o jovem aprendiz, ainda quando eu estava começando na Gávea, onde eu via que as pessoas que tinham um problema, uma falta de disciplina e um consumo exacerbado. O Brasil é um único país, agora a Argentina adotou isso, mas o Brasil é um único país que permite as pessoas parcelarem o seu cartão de crédito. Então, aqui as pessoas não tomam crédito, eles se financiam em três, quatro cartões de crédito. Tem aquele garoto que tem um ótimo salário, eles ganham um, dois salários, por meio expediente, eu brinco para eles, não parece que eles ganham mais que o chefe, trabalha 18 horas e ficam ganhando bem dois, entendeu? E pensa os benefícios, acabavam pegando o cartão de crédito, o imposto de atendimento do banco, compravam a prazo, não eram efetivados, ficavam endividados, eu com o Serasa e talvez tivesse mais dificuldade. Então, foi feito isso e eu faço isso desde 2008, em todos os lugares, em todas as empresas que eu vou fazer. Aí, lá pelo final de 2018, quando eu comecei a perceber que essa classe baixa começou a usar os que a gente chama de telefones inteligentes, esses smartphones, eles começaram a ganhar e poder comprar, versões mais baratas, que estavam entrando nesse mercado de apps, e o app realmente é uma coisa simples para as pessoas usarem, eu pensei em pegar, basicamente, o canal que eu tenho, o Instituto Milênio, nas coisas de educação financeira, e como fazer para lá. Estou pensando, e aí surgiram duas ideias para fazer essa coisa de impacto social. A primeira, que eu agradeço muito a Icatu, ela comprou a ideia de, pela primeira vez, deixar e oferecer para clientes fazerem um aporte de R$100,00, a Icatu perde dinheiro, ela paga o boleto, ou ela, se tiver que mandar a correspondência, ela perde dinheiro. No mesmo fundo, o aporte mínimo era R$300,00, a menor taxa da vista. Então, começando, eu banquei, eu fiz um desenvolvimento, uma novela, eu sei que esse pessoal aqui não está em casa, demorou muito mais, né? Por ano, ainda eu leio 20, você vê. Com a ideia de que se eu falasse para essas pessoas que aqui elas poderiam investir numa melhor condição, elas visitariam esse app, lá elas teriam mais informação a respeito de tanto da Icatu, quanto meu. Até porque eu sei que essas pessoas não têm dinheiro para investir, elas têm dívida. 70% da população brasileira começa o mês endividado. Essa camada, esse nicho, é alavancada, é 70% da população. Então, não tem muito assim, por mais que o pé esteja estando uns aportes lá, de vez em quando, eu fico só esperando quando eles vão resgatar pela necessidade. Prefiro que eles resgatem e paguem suas dívidas, é o melhor negócio para eles. E aí eu pensei também que se eu conseguisse espaço, mídia, e contasse isso, eu ajudaria, varia um barulho, pela redução das taxas de administração dos fundos de previdência. Que foi uma experiência que aconteceu lá na Gávea, em 2008, que a gente foi o primeiro caso independente a lançar e tudo. E eu falava muito sobre não ter taxa de carregamento. Hoje, ninguém tem. E eu acho que isso é importante. E, realmente, eu fiquei feliz. Porque a Poupari, hoje, tem um fluxo de pessoas, o canal é mais acessado, tem alguns que estão entrando, fazem um aporte, para, dois. Não é viés, não tem um lucro nisso. E, duas semanas depois da Poupari, a própria Catu possibilitou que pessoas com 50 reais aplicassem nesse mesmo fundo, então, eu fico feliz. Entendeu? Tomara que se destraga essas pessoas com essa base. Depois, a XP, que é uma empresa maravilhosa, lançou um taxa zero para trazer pessoas. Então, assim, nessa parte da fintech minha, que sou eu lá, que fiz as coisas, assim, nem me comparo aos projetos que estão ocorrendo hoje aqui no Brasil. Eu recebi apoio com dinheiro, da Minuto Segura, um apoio financeiro e tecnológico para me ajudarem, porque teve um momento, né, que depois de eu gastar tanto dinheiro, assim, para você ver, né, tecnologia é um inferno, né? Eu tenho pena do pessoal da fintech, porque no momento que eu consegui fazer o aplicativo e por subir, na loja da Apple, tinha mudado a linguagem inaceitável, tinha que repagar para fazer. Aí, para aprovar, porque essa instituição financeira demorou um zilhão. Só que eu falava bem inglês, tinha que falar com a Califórnia, explicar umas coisas, porque não estava no mercado. Isso demora, isso cansa, custa tempo e dinheiro. Então, assim, a minha experiência na fintech em lançar um aplicativo existe, sem o quão dolorosa é, é a função, assim, tecnologia, duas mulheres grávidas não fazem um filho em quatro meses e meio, demora mesmo, né? Essa é boa. Eu aprendi que você tem que ter paciência, eu aprendi que é uma coisa que eu não sei os outros empreendedores, as outras pessoas de fintech, mas eu não domino. Então, tinha que acreditar no que as pessoas falavam, né? Não tinha, assim, esse know-how, não tem. E vejo que demanda realmente, assim, um investimento, uma coisa forte para fazer bem feito. Eu contei com a parceria da Itacu, foi muito importante, e lancei. E, assim, a Poupari é realmente isso. Não é, eu não me proponho com a Poupari, por exemplo, na Poupari eu tenho uma única opção de investimento. A Poupari não é uma... Não tem a ambição de virar uma plataforma de investimento. Não tem nada disso. Desculpe, Daniel, te interromper. Você diria que a Poupari é uma bandeira, assim, que te ajuda nessa cruzada, digamos, para democratizar mesmo a Previdência? Eu não tinha pensado, mas é um pouco, assim, eu vou para casa feliz, que realmente, assim, tem horas que o amor e o cansaço diminuem e aumentam, entendeu? Mas eu acho que realmente é assim, é uma bandeira. É o resultado desse trabalho desde 2008 e agora, pode ser feito digital, que eu estou feliz. Tem gente que me procura, fala, tenta ajudar. São pessoas carentes mesmo, que precisam. E é legal, é uma bandeira, assim. Enquanto eu puder, tiver tempo, saúde, disposição, eu acho que essas pessoas precisam. E em paralelo... Desculpa, pode falar. Não, uma coisa que me passou para a cabeça, que eu acho que pode ser interessante para o público aí da Fintech. Gente, o problema não é o conteúdo. Não é uma crise de conteúdo. Tem mais conteúdo de educação financeira do que videogame, e o que assuntos mais exóticos. Se você digitar, aparecem zilhões de coisas. E o último que apareceu, desapareceu, o problema não é a oferta, é a demanda. Isso não é um mundo. Tem gente que falar que as pessoas no Brasil já estão falando de day trade e não sabem nem o planejamento básico, entendeu? Da coisa, assim. O planejamento não quer... Você e eu e todo mundo que vai te assistir sabem que ninguém sabe se o mercado vai subir ou vai cair amanhã. Ninguém tem essa bola de custar, ninguém vai acertar sim. Agora, se você está num momento que você pode tomar esse risco ou não, é uma outra história, entendeu? Então, eu acho que existe essa oportunidade para as fintechs. É brilhante. Hoje em dia, realmente, eu fico impressionado com as coisas que aparecem e que dão certo ou que causam algum impacto, entendeu? Pode não estar dando certo economicamente, mas por parte de impacto, eu fico impressionado. É verdade. Tem muita fintech no Brasil hoje, mais de 700, e são poucas os de impacto. Tem algumas, mas são muito poucas, realmente. Daniel, obrigada. Você pode contar um pouco, então, agora da sua carreira, que é brilhante, é sensacional. Eu conheço, eu te conheço há algum tempo. Eu acho que é interessante você contar o que está por trás. Quem está por trás da Poupada? Isso é muito importante. Não, obrigado, Lessa. Então, não é que seja, não é nada demais. Eu realmente fui da primeira turma aqui do IBMEC, do Paulo Guedes, quando ele abriu em 1995, quando pôde abrir as faculdades. E aí eu comecei a trabalhar na Arturantes, Finanças Corporativas. Uma resumida. E logo em 1998, me apaixonei por finanças comportamentais, de behavioral economy, essas coisas. Eu fui morar nos Estados Unidos, em Chicago, fiz MBAs, especialização. E quando eu trabalhei lá, foi uma experiência muito boa. Quando eu voltei em 2004, eu comecei, não tinha XP, não tinha plataforma, não tinha nada. Eu cobrava, tentava fazer, montava as carteiras, começava a fazer das pessoas. E em 2005, quando finalmente entrou a lista regressiva de providência, eu lancei um fundo, deu uma grana, eu contratei o Marcio Aper, que hoje é dono da Adam, ele estava no Santander. Ele montou um fundo, um de renda fixa, um de renda variável, eu fazia lá um pouco de time. E foi legal. Comecei a aprender, comecei a fazer uma participação no comitê. E esse fundo foi bem, foi quando eu realmente consegui me apresentar e fazer, ah, tentei captar o Armini e ele acabou me comprando. Eu fiquei, aí a Gabi foi uma experiência maravilhosa. Hoje em dia, todos esses fundos aí que tem providência, eu me sinto tão responsável, até porque eu conversei com todos eles. E eu acho ótimo. A previdência tem quase 900 bilhões de reais de patrimônio em PGBL e PGBL. O Brasil tem 2,5 trilhões de dinheiro. 60% desses 2 trilhões e pouco é CNPJ, fundação, empresa. Então, de 1 trilhão e pouco, sobra 900 bilhões de previdência. É a maior categoria, gente. Todo mundo, tem mais gente com previdência do que faz declaração de imposto de renda. Muita gente que faz PGBL errada. Muita gente que não faz a regressiva. Muita coisa que dá para melhorar para essas pessoas. E aí eu fiz, depois a gente vendeu para o Dick Morgan, teve a questão da união do Itaú, da compra do Itaú, do Itaú pelo Liban, coisas que acontecem. E aí eu me desliguei em 2014 e montei a Scamp, que era exatamente o que eu fazia antes e continuo fazendo. E isso também me deu mais liberdade para poder falar algumas coisas que antes eu não podia. Como, por exemplo, achar essas coisas das tarifas. Eu acho que o preço que a HVAC cobra é justo. Você tem risco, tem uma gestão independente. Agora eu vejo cobrar 2% por um fundo de renda fixa no varejo ou 1,5% é um absurdo. Eu acho que não é uma injustiça mesmo. Eu acho que está errado. Não é a proposta. Seja com juros a 10 ou com juros a 2. A minha vida profissional hoje é essa. Eu realmente tenho uma paixão em criar um impacto positivo na vida dos meus clientes ou dessas pessoas, desse trabalho voluntário, e pelo menos fazer com que eles entendam um pouco mais sobre consumo consciente, sobre planejamento, evitar esse vitimismo. Eu acho que aqui no Brasil, seja rico, seja pobre, seja classe média, a gente acha que tudo se resolve sozinho. As pessoas aqui não têm a ideia da poupança, não têm a ideia da necessidade de guardar, de se educar financeiramente. E também acho que tem um motivo. A gente, você sabe, você contribuiu para a Previdência Pública durante muitos anos. Não foi pouco dinheiro, foi bastante. É que rendeu mal. Sumiu. Mas, assim, se você parar para olhar, dizer que o brasileiro não guarda, é até injustiça. Eu guardava. Tinha 27 metros, tinha tanta coisa. A empresa botava. Só que não nasceu botando a mão de quem não sabe. E aí, agora, você tem que correr atrás. Daniel, está ótimo. Sua trajetória é ótima. Mas, agora, eu sinto muito, mas eu vou ter que falar que, mais do que tudo isso, você é o pai do Beni, né? O Beni é um garotinho que bombou nas redes sociais no ano passado. Quantos anos ele tem? Dez? Ele tinha onze e fez doze. Fez doze. Gente, depois eu vou colocar o link aqui do canal dele no YouTube. Ele entrevistou cada fera. E o menino é sensacional. Agora, parece que ele voltou a jogar futebol, que isso não faz muito bem, né? Mas é uma graça. Então, assim, realmente, realmente é o caso da criatura que superou o criador, né? Eu sou super feliz com isso. E bom que ele voltou a querer ser jogador de futebol. É, ótimo. Uma experiência ótima para ele. Inclusive, ele entrevistou o Zico, né? Eu lembro da entrevista. Ele entrevistou, ele entrevistou. Ele entrevistou o Zico, ele foi fantástico. É um canal que ficou muito legal. Tá bom, gente. Obrigada, Daniel. Foi ótimo. Espero que você tenha sucesso aí nessa sua empreitada, com essa sua bandeira aí, a Poupare. E um abraço. Até a próxima vez, que eu vou te chamar outras vezes para conversar aqui com a gente. Obrigada. Eu vou adorar sempre. Um forte abraço. Um beijão, né? Obrigado. Sucesso a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.